Olá, o meu nome é Daniel Godinho, tenho 32 anos, estou a tirar o curso da TPL no IFA. Estamos cá há 4 meses, completámos cerca de 50% da parte eórica, está proposto no próximo mês de janeiro, realizámos a segunda temporada de exames na ANAC e hoje será o meu primeiro voo ao fim de 4 meses, ou seja, toda a gente que vem para o IFA ao fim de 4 meses está a voar. Legenda Adriana Zanotto